Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder? Do que adianta o homem ter muitos tesouros na terra e a presença não ter? Do que adianta o homem ter muitos benefícios e de Deus se esquecer? Do que adianta o homem ter muitos sonhos, fazer muitos planos e a presença não ter? E aí me lembro de Moisés que viu o mar se abrir, também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir faraó ali no mar E mesmo com os livramentos, e mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença devia ser a sua prioridade Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo, do que vale o meu pregar e o meu cantar? Se a tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir Eu preciso da tua presença em mim E aí me lembro de Moisés que viu o mar se abrir Também viu o povo passar, contemplou o Senhor destruir faraó Ali no mar, ali no mar E mesmo com os livramentos, e mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença devia ser a sua prioridade E declarou Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar Se a tua presença não for comigo, do que vale o meu pregar e o meu cantar? Se a tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir Eu preciso da tua presença em mim Eu preciso da tua presença em mim